E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Talvez seja o último review do ano. Eu vou falar desse jogo bacana aqui, ó. Darkest Dungeon Board Game. Um jogo que veio de financiamento coletivo pela Mythic Games, dos designers, eu vou ter que ver o nome aqui porque é muito sinistro o nome, ó. Nick Niotis e Argyris Paul Gura. É um jogo de 1 a 4 jogadores, cada sessão vai levar entre 90 e 120 minutos. Eu vou explicar lá no final, né, tanto no bloco 2 das regras como no final, como é que funcionam as partidas, as sessões de jogo. Então isso realmente vai variar aí de 90 minutos a 120 minutos, dependendo do que vocês forem encontrar. E as mecânicas são jogo cooperativo, rolamento de dados, movimento de área, e eles falam que tem um RPG, né, mas na verdade você não interpreta nada. Você vive seu personagem ali. E a última mecânica dele que vai fazer esse RPG acontecer é jogadores com poderes variados. Cada jogador vai ter ali o seu poderzinho, né, tem a sua classe que você vai jogar no jogo. Porque ele é um dungeon crawler, né, aquele tradicional dungeon crawler de você explorar labirintos, lutar contra monstros, pegar tesouro e por aí vai. Qual é a pegada do Darkest Dungeon? Então ele é baseado num jogo de videogame, num jogo pro PC, que é aquele side-scroller que você vê de ladinho, onde você tem os personagens naquela posição, e cada um tem uma chance de fazer um ataque no seu turno, como os inimigos também fazem ao contrário, né, fica aquele combate ali de ladinho, né, você vendo de lado, a porrada estancando. Então ele é baseado nessa franquia de muito sucesso, já saiu até a segunda versão desse jogo digital, e rolou um financiamento coletivo pra fazer isso. Então é um dungeon crawler, tanto no digital como aqui no físico, né, no analógico, assim, dizendo, você vai ter ali um tabuleiro pra você poder explorar, você vai escolher o seu personagem de acordo com as suas características de jogo, o que você curte jogar, DPS, tanque, suporte, cura, você vai escolher isso no jogo e vai jogar nele. Então, pra quem já conhece o jogo eletrônico, vale a pena conhecer o board game, beleza? E pra quem não conhece nada, vem porque lá no final eu vou te dizer por que esse dungeon crawler tá bacana. Mas antes de ir pro Bloco 10, eu quero te lembrar que nós temos um plano de apoio no PicPen. Você pode ir lá, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos, que já tá ajudando a gente absurdamente. Você participa todo mês de quatro sorteios, assim que você vira, né, nosso apoiador. Já te bota no grupo do WhatsApp, já vai tá trocando ideia, e o seu nome entra na planilha pra ser sorteado todo mês aí com coisas bacanas aqui no canal. Então vai lá no PicPen, procura por Aftermath IBG e fortalece a gente. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online mirada, onde você vai comprar o seu jogo com segurança, a Marcia vai empolgar com todo carinho do mundo e despachar pra tudo, Brasil. Há turnos que agora tem três modelos de bolsa pra caber sua coleção com tranquilidade, você transportar ali sem correr perigo, seus jogos chegarem bonitinhos no destino. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, a empresa que tá sempre lá, a vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão bacana em cima da mesa. E agora com adesivos pra botar naquele Meeple feio, o Meeple ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele gênero da confiança a partir do bloco 2. Bem, como é que funciona o jogo em si? A primeira coisa que você define é a função de cada personagem, né? Quem jogou o jogo digital sabe que isso aqui é importante. É a ordem que cada personagem vai aparecer lá na hora do combate. Aqui embaixo você tem os personagenzinhos, né? Os monstros que você vai jogar. E aqui embaixo, tá? Você tem o fluxo do jogo que você vai trabalhar. Isso aqui que é o importante. A sessão do jogo, ela é definida por aqui. Você pode ter encontros casuais que você vai rolar os dados. E isso resolve de acordo com a exploração, né? Que é a ação de exploração. E cada exploração dessa vai ser resolvida com mantimentos que a gente recebe no início do jogo. Isso aqui é rolado no início da sessão e tem que usar isso aqui pra sempre até terminar. Então aqui, ó, a gente já resolveu uma exploração, já resolveu uma sala de tesouro. E agora a gente encontrou a nossa primeira quest. O jogo termina quando eu completo três quests dessa nesse cenário. Essa é só uma sessão de jogo, tem que passar por isso tudo aqui. Quando sair a quest, vai sair também o tabuleiro que a gente vai usar, né? E quais são os vilões, né? Quais são os monstros que a gente vai enfrentar e o setup. Aqui, ó, meu personagem já entra nessa questão aqui. E você tem essas opções aqui também. Beleza? Cada jogador vai ter também a sua ficha de personagem que vai dizer a sua armadura, os seus pontos de vida e o seu movimento que você vai ter na fase de movimento. E você também tem as suas habilidades, né? Todas as habilidades aqui estão no nível 1. Eu tô começando agora a partida, né? Tá tudo no nível 1. Ela diz onde você consegue acertar, qual é o resultado no crítico, qual é o resultado no normal e o que ele dá de bonus. Por exemplo, essa minha ação, ela dá crítico no 14, acerta normal no 9 e dá bleed de 3. Ou seja, o cara vai ficar tomando 3 de dano por turno, por dois turnos seguidos. E eu ainda me curo. Beleza? Então, cada jogador vai ter aqui o seu set de habilidades, né? No caso também, como é uma bárbara, são habilidades físicas, mas os outros jogadores vão ter habilidade de imagem. Como é que funciona o fluxo no tabuleiro? Eu tenho duas ações. Eu vou mover dois com a minha miniatura e vou usar ela pra atacar. Vou usar a habilidade de atacar dela aqui. Como é que funciona a rolagem de combate? Eu vou rolar aqui. Eu tirei 5. Eu tenho que tirar igual ou menor do que a minha habilidade. A minha habilidade aqui, ó, tem 9 e tem 1 de crítico. Quando eu tiro esse valor aqui, eu causo um dano. E se esse personagem, né? Se esse monstro tiver alguma armadura, isso vai dificultar meu rolamento de dado. Então, se eu acertar no 9 e ele tiver alguma armadura aqui ou alguma habilidade que diminua isso, eu vou ter que tirar 8 ou menos, 7 ou menos, pra poder ferir, pra poder causar dano. E, obviamente, esses danos eu vou marcar aqui em cima, na ficha de cada monstro. Cada cenário desse vai ter um objetivo diferente. Assim que você cumprir, você se libera do cenário aqui e continua a sua exploração. Lembrando, o jogo termina quando você completar 3 quests dessas aqui. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Darkest Dungeon pela primeira vez? Dungeon Crawler, cooperativo e jogadores com poderes assimétricos. A dica é a mesma. Tente no seu alpha player, não acelere os passos. O jogo tem vários passos que você tem que seguir ali. Às vezes você pode ter um jogador mais apressado que já quer furar. Vai devagarzinho. Você tem a ordem, né? Como eu mostrei pra vocês no bloco 2. Você tem a ordem de cada jogador, né? O que ele tá em primeiro, segundo, terceiro e quarto rankzinho ali. Você tem que resolver do primeiro pro quarto, tudo que for acontecer. Então, resolve devagar pra você entender como é que o jogo tá evoluindo. Entenda o que o seu personagem faz pra aplicar a função dele no jogo. Se ele é DPS, se ele é tanque e por aí vai. Quem já joga Dungeon Crawler tá acostumado com isso. Se você é novo, entenda essas funções. Entenda o que o seu jogador, o seu personagem faz dentro do jogo. Qual é a função dele e usa isso aí como se não houvesse amanhã. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8.8. Darkest Dengeon é um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano. Tá entre os melhores jogos de Dengeon Crawler que eu já joguei. Se você sabe, acompanha o canal, você sabe que a gente tem um top 10 Dengeon Crawler aqui. Ele já tá figurando entre os 10 primeiros. Agora, qual é a posição dele? Só o tempo vai dizer com eu jogando ele mais vezes, né? Eu joguei uma vez, joguei uma partida completa, o que significa isso? A gente, você não joga só um mapa, você não bota um tabuleiro ali e resolve, como a maioria dos Dengeon Crawlers são, né? Você tem um mapa de um labirinto onde você vai explorando ele. Tem ficha de exploração, tem ficha de tesouro, que você vai jogar um mapa pra pegar o tesouro. E tem as quests que você precisa completar pra chegar no boss. E pra chegar no boss é um conjunto de quests. Você não vai fazer isso numa run só, né? Numa corrida só. Eu tenho que fazer várias corridas pra poder chegar lá. Até porque você precisa melhorar o seu personagem pra poder enfrentar o boss, né? Você não vai chegar lá e sair na porrada com o cara. Tem que ficar forte, né? Sobre a evolução eu vou falar daqui a pouco do personagem. Mas esse esquema me pegou muito, fez eu gostar muito do jogo. Porque é como se você jogasse várias partidas diferentes numa mesma sessão de jogo. A maioria dos Dengeon Crawlers, você monta o mapa, é um tipo de inimigo ali, né? Pode ter uma variação, mas por exemplo, são 5 esqueletos e 10 zumbis. Você vai jogar uma partida inteira ali, de uma hora e meia a duas horas de partida, contra o esqueleto e contra o zumbi, até acabar. Isso não rola no Darkest Dengeon, porque quando você entra, os mapas, os tabuleiros podem até serem iguais. Mas os inimigos são diferentes que vão aparecer ali. Vai ter zumbi, vai ter bichinho que cospe ácido, vai ter esqueleto. Vão ser várias experiências táticas diferentes. Então é isso que me ganhou. Eu gostei muito desse esquemazinho que tem ali de você poder explorar. Se você quer ir numa ficha de exploração, resolve de um jeito. Você rola os dados, pega o resultado dos dados e você tem um conjunto de recursos que você já acumulou que você pode gastar pra anular aqueles dados, pra você não perder ponto de vida e nem ficar estressado. Isso é uma coisa bem bacana no jogo. Você não morre só por ponto de vida. Você tem que tomar conta do seu ponto de vida, mas você tem que tomar cuidado da sua mente. Se você ficar estressado, você fica maluco e começa a pegar sequelas de que você vai ficar meio zoado nas próximas partidas. Isso é muito legal. Você tem que saber controlar isso. E você tem as quests, tem os mapas de tesouro e você vai evoluindo. Isso eu gostei bastante. Em cada tipo de sessão, em cada tipo de dungeon que você for entrar, você vai ter um conjunto de tabuleiros diferentes. Então você vai ter a rejogabilidade por tabuleiros diferentes e a rejogabilidade pelo tipo de monstros que vem em cada tabuleiro. Vai ser sempre ali, vai sempre mudar, vai ser sempre ali aleatório. Isso é muito bacana. Isso já me pegou. Só que aí vem a evolução. Você vai jogando, você vai pegando XP, vai pegando dinheiro, vai pegando ali os trinkets, né? Que são os equipamentos que você vai usando no jogo. Isso é muito bacana. Só que quando termina, quando ou você completa as três quests e fecha a Dendel, ou quando você decide se retirar. Por quê? Se você morrer lá dentro, wipe, vocês perdem. Mas você pode se retirar. Porque a tua cabeça não tá maneira ou porque você tem poucos pontos de vida. Porque você vai explorando tudo e não vai resetando, não. Vai acumulando. Isso já é desafiador pra cacete. Então quando você decide voltar, você não tem o prejuízo de perder o XP, de perder o personagem, nem nada. Você só vai atrasar o seu encontro com o boss final. Quem já joga jogo eletrônico disso, sabe que é aquele famoso grind, né? Que a gente tem que ficar fazendo missão pra pegar dinheiro, pra melhorar equipamento. O jogo retrata isso. E aí o que o jogo brilhou pra mim, porque na verdade eu sou muito fã disso. Além de ter os eventos na Dendel, que vai estar toda hora mudando as coisas como acontecem. Quando você sai, você vai pra uma cidade. Você tem um after-match. Quem conhece o canal sabe que o nome do canal surgiu muito através do Shadows of Brimstone. Que é um dungeon crawler também, um dos melhores jogos que eu já joguei. Que ele tem um after-match dele. Que depois que você joga a partida, você vai pra uma cidade resolver coisas. Que é a cidade de Brimstone. Aqui você vai pra Hamlet. Que é a cidade onde você vai se curar, onde você vai no psicólogo pra tirar o seu estresse. Aonde você vai chegar e fazer o upgrade ou do seu personagem, ou das suas habilidades. E aí o jogo me quebrou. Quando foi pra essa parte, porque eu gosto disso. Porque o dungeon crawler, ele não pode ser, pra mim, ele não pode ser focado só no resultado do jogo ali e acabou. Ah, pega o XP, anota o XP, passou, no próximo dungeon a gente vai. Ele tem essa fase. Vários jogos de videogame tem isso, né? Você vai lá, faz a raid, depois você vai pra cidade principal, troca pontos pra pegar um equipamento melhor. Isso é muito maneiro. Isso me ganha absurdamente. E o Darkest Dungeon tem isso. Tem a cidade de Hamlet, onde você vai pra lá. Faz a evolução do seu personagem. Você só pode evoluir um poder seu pro level 2, um pra level 3, e você pode ter 3 de level 1. Então você vai evoluindo ele. Cara, é muito bacana. Isso me quebrou, isso me conquistou. As informações que você guarda de um jogo pro outro, você anota no bloquinho. Só diz quantos pontos de vida você tinha, se você cura na cidade ou não. O quanto você tinha de estresse, gold, coisinhas básicas. Não é num testamento que você tem que anotar. Numa ficha você já anota os 4 personagens pra continuar jogando uma campanha, se você quiser. Jogar os próximos. Então, me quebrou o Darkest Dungeon. Quem acompanha o canal sabe que eu falo durante muito tempo que eu fico sempre receoso de jogos que vêm de grandes propriedades intelectuais. O Darkest Dungeon é um sucesso no mundo de jogos eletrônicos. E eu fico com aquele medo de quando vem pra cá, né, pro modo analógico, ele fique zoado. Mas ele não ficou zoado, ele ficou maneiro pra cacete. Gostei muito dele. Achei ele sensacional. Não tem previsão pra vir pro Brasil. Não vi ninguém anunciando. Financiamento gringo. A gente pegou na Fiel o Kickstarter dele. Tomou uma facadinha ali. Mas a facadinha normal que foi a cobrança de imposto. Ou seja, foi uma facada justa. Aquelas facadas de 3 mil, 5 mil reais. Não, a gente pagou o imposto que tinha que pagar mesmo. E ele chegou. Recomendo. Mas fique ciente que é muito difícil. Tá muito caro. Ele só tem na gringa, só tem em inglês. Mais uma vez, zero conhecimento meu com relação a quem vai trazer pro Brasil. Não vejo ninguém que tem muita intenção de trazer. Se bem que tem muita editora aí que tá pegando e só lançando no Brasil, né? Nem manual faz. Então pode ter alguém que pode fazer um esquema aí de trazer umas caixas e vender, mas não localizar. Mas ele dedica muito idioma. Porque você abre muitas cartinhas que falam coisas e que tá tudo em inglês. Então se você não souber inglês, você vai ter problemas pra jogar ele. Se você sabe, gosta muito de um crawler, tá com uma graninha aí pra gastar forte. Pode correr atrás dele, que é muito bacana. Eu tô maravilhado. Eu quero jogar mais vezes pra ver se ele toma, se ele fica ali no top 3 dentro de um crawler de meus preferidos. Foi muito prazeroso. Eu fiquei 3 horas e pouca jogando e não senti a hora passar. Justamente pelo fato de você explorar o labirinto, de ter coisas diferentes pra resolver toda hora. Não é só aquele mapão com um monte de miniatura, igual, com poderes iguais. Isso é, ah, tem 5 normais e uma elite. Aí tu passa 2 horas ali jogando aquilo pra matar aquilo ali e acabar a sessão de jogo. Não, você teve várias experiências em 3 horas de jogo. Você jogou contra vários personagens com estratégias diferentes e tal. Isso é muito maneiro, muito bacana. Enfim, tô hiperventilado. Tanto que eu corri pra fazer esse vídeo, pra botar no ar. Já tá gravado o bloco 2, o bloco 2. Eu gravei na stand 42. Eu não tenho nem que trazer o jogo pra casa. Já gravamos lá. Já expliquei mais ou menos como é que funciona. E eu garanto que vocês vão ver muitas fotos ainda, muitas sessões no Instagram do Aftermath jogando Dark Standion. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva aí, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Tamo junto, então. Feliz Natal, hein?